Me deixando assim, eu sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi de amar Vai encontrar Tanto que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada plaga e marca um dia, derramei o de quem? O de amar e vai sentir Quanta diferença se alguém que só te ama Vai aprender A viver e dar valor do amor de quem te ama Eu sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi de amar Vai encontrar O que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada plaga e marca um dia, derramei por te querer Por te amar O que você ama e vai sentir A diferença se alguém que só te ama Vai aprender A viver e dar valor do amor de quem te ama A viver e dar valor do amor de quem te ama A viver e BC A viver e dar valor do amor de quem te ama É uma장님 que só te ama